Eu saí de cá, por volta, como vos dijiste, o programa em esse momento terminava às seis de la tarde. Sali com o Carçola, com o meu abogado, tivemos uma charla aí, depois fui para casa, justo esta semana minha pareja estava em La Costa, então eu estava cá em capital só, e fui ao super, que está a três quadras de casa. Quando saio da cadeira do supermercado, estou cruzando a Avenida Neuquén, aparece uma moto de nada, me leva para a vereda, e eu estava com os bolsos na mão. O que você viu de perto? Sim, mas eu estava com o carro. Parou a moto, pensaste que ia iria saltar, me imagino que você estava pegando. E a moto apareceu rapidamente, e me disse que se eu seguisse com os medios e na justiça, eu ia me matar. É a primeira vez que te acontece uma ameaça dessas características referidas ao Otoki? Em toda minha vida. Em toda a tua vida. Na primeira, na realidade... Te pergunto se te haviam ameaçado antes, porque houve outras vítimas. Uma ameaça com essa dimensão, sim, é a primeira vez. E que pensaste, que te seguissem desde aca, essa sensação? Tenes ou que sabem onde vivís e te estão vigilando? Para mim sim, porque foi justo com o cruz que estive aqui com Maria Josefa Baró e com Brenda Espíndola, porque Brenda também, que se passa por perita. Brenda era a perita, se acuerda? Que sacamos ao ar, que era uma chica que havia entrevistado a Otoki na cárcel. A gente saiu do Mar de Plata, contra o Mar de Fonte. Claro, claro. Não é perito de parte? Não. Não, não, não. É uma perita que havia feito uma entrevista, digamos. É o que ela disse, mas ela é perita de parte. Ela está com eles. Ok. Sim, eu me lembro que tu viste um cruz com ela. Claro, e é tão ética, esta perita, que ela teve a audácia de me mandar um mensagem por Instagram, me fazendo amenazas também. Ela te amenazou também por Instagram? Sim, sim, Brenda me amenazou. Brenda Espíndola me amenazou por Instagram. Publicamente ou mensagem privada? Não, mensagem privada eu mandei para Andréa Taboada. Sim, eu estou buscando. Sim, sim, me amenazou também Brenda. Uma amenaza de morte? Não, Brenda me dizia que eu era para eu respeitá-la, porque ela não me faltava o respeito. Bom, mas isso não é uma amenaza. Claro. Isso é um comentário. Está aí sem uma conversa. Não, claro. E se eu seguisse faltando o respeito assim a ela, ela tinha muito para falar sobre mim. Aí eu disse. Aí sim. Aí sim. Aí eu lhe conteste, bom, se você tem algo para falar sobre mim, aproveite o espaço na televisão e fale, porque eu não tenho nada que ocultar de nada. Estava emocionando. E perdóname, volvimos ao tema de la moto. Podés describirla como era la moto? Era negra. Era negra. La moto era negra. La persona estaba... Había dos ou uma pessoa? Não, uma pessoa. Uma pessoa. A pessoa estava toda tapada. Você sacou o casco? Não. Como o escutaste se tinha o casco? Porque abriu a... Ah, ou seja, abriu. O que viste aí quando abriu? O que acontece, chicos, é que em um momento eu me fiquei muito assustada. Claro, é difícil. Não posso desistir. Não, não, perguntava, porque por general, quando alguém tem o casco posto, por isso, por ele se o havia sacado. Eu tinha três boas de super e me quedé, viste, me quedé sem reação. Não, aparte, se te cruza uma moto e frena adelante, você tem que te vai assaltar. O primeiro que está no casco é que te van a roubar. Claro, e aparte, havia gente na rua. É uma zona super transitada, para que eles não conheçam, há muitíssimo trânsito. Não, o que acontece é que eu já estava com a consigna policial em casa, porque eu recebi... Ah, já tinha a consigna. Porque eu recebi a amenaza de morte de uma parede de vizinhos, depois que me conheciam públicamente nos meios, e começaram a me insultar por minha orientação sexual, e por eu ser brasileiro, então... Você já tinha recebido uma amenda. Claro, o homem invadiu, claro, e tudo isso... Mas não de Lotoque. Tudo isso, tudo me passou depois da exposição mediática. Claro, porque, além disso, estive em outro programa, mas digamos que o episódio ocorre depois que estive aqui no diário de Mariana. Do que é a amenaza de uma moto, sim. E a vizinha da polícia que tinha de custódia. Claro, e aí como eu já tinha uma consigna, quando eu regresso a casa, eu comento com a consigna que estava nesse momento, chamo a Cazola, comento com a Cazola o que estava acontecendo, e Cazola disse, vou fazer a denúncia e já. Segue com a consigna nesse momento? Claro, eu já estava com a consigna por exemplo dos vizinhos. Sim, eu sigo com a consigna há dois meses, e a consigna está na porta do meu departamento. Chicos, eu não tenho privacidade nenhuma. Bom, mas pelo menos você tem a consigna, você sabe o que é hoje? Quantas vezes temos pedido consigna policial para tantas víctimas de tantos casos, não? E por outro lado... Aqui tem o de Brenda, para que se entenda que é uma... Se é uma amenaza ou não. Olá, Eduardo, é uma captura que ele me envia. Te escrevo por aqui porque não tenho teu número telefônico. Lamento profundamente teu odio e bronca. Não te conheço, não sei quem você. Não vou permitir que me sigas faltando o respeito. Tenho em meu poder muitas provas para mostrar respeito a você. Sin embargo, sou profissional, educada por estas situações. Não as tolero e me excedem. Pero estas situações não as tolero e me excedem. Espero que podes convertir teu odio e bronca em amor e paz para que podes viver bem. Saludos cordiales. Mariana, le posso consultar aqui a nosso convidado. Por que é com você e não com o resto das víctimas? Tem alguém medo de algo que você sabe e podes revelar? Primeiro, não sei que vocês estão entendendo, mas eu fui o único denunciante que estive com o fiscal declarando personalmente por denuncia de intento de homicídio calificado. Uma vergonça. Solamente eu. Ninguém mais declarou ante o fiscal? Solamente eu. Eu fui o único que estive presencialmente com o fiscal declarando. No ano passado. No ano passado. Claro, não é? Uma só víctima declarou? Solamente eu, sim. E depois está também, bajo investigação, a denuncia por exercício ilegal de medicina, que esta denuncia foi somente eu que la fiz. E a denuncia de associação ilícita está em baixo investigação também. E o que está acontecendo, creio eu não, o que está acontecendo aqui, é a bronca que o TOC tem assim a minha pessoa, tudo o que está acontecendo, a parte dele tem me causado um dano, e um dano no qual eu fui, eu me aboné porque nunca ele me negou nada. Não foi canje nada. Não foi canje. Ou seja, eu pagué sempre por tudo. E viste que quando, eu passei primeiro por a primeira intervenção em 2016, não foi em 2015. E depois volvo a operar em 2018. E quando fazemos uma marcação abdominal ou uma lipo, temos muitas fibrosis. E o TOC me falava para eu ir ao consultório a cada dois, três dias, para ele me injetar uma medicação para diminuir as fibrosis. Que haviam quedado, isso foi em 2018. E sim, 2018. E, 2018. E, 2018. E, 2018. O que é isso?